De quem é a responsabilidade por esse discurso de ódio? Eu gostaria que você comentasse a respeito dessa cena, né? Eles não falaram propriamente o nome de Jair Bolsonaro, mas é muito claro que estão fazendo referência ao atual presidente da República, haja vista que estava na motocicleta, a faixa presidencial, enfim. Ozeias Varão, qual a sua avaliação sobre essa cena, sobre o que tem acontecido no Brasil? Ozeias. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao promotor Fernando Krebs. Boa tarde aos nossos telespectadores e internautas que nos acompanham nas redes sociais. Eu acho, Rafael, que nós estamos chegando num momento em que as pessoas precisam buscar a racionalidade no debate público, no debate político, né? Ao longo dos últimos tempos, nós temos visto um acirramento muito grande e que eu acho que tem tudo para fazer mal para o Brasil, fazer mal para o nosso país. Nós não podemos transformar a guerra política numa guerra pessoal, numa guerra onde não há regra, onde não há respeito. Eu acho que esse é o princípio que a gente tem que conclamar a todos para nos submeter. Agora, é preciso deixar bem claro o seguinte. Na minha visão, a esquerda ou os esquerdistas, propriamente dito, me refiro a petistas, pessoalistas, né? Eles têm aquele hábito de acusar os outros daquilo que eles fazem. Nós, que somos brasileiros, acompanhamos a história do Brasil recente. E nós vimos, ao longo desse tempo, o PT destilando ódio para todo canto. Em relação à direita, principalmente, né? Trata a direita, assim, de uma maneira muito desrespeitosa, uma afronta muito grande. Só basta você ver que eles adjetivam o presidente Bolsonaro de fascista. Nesse personagem mesmo aí, eles colocaram uma cruz do nazismo, aquela cruz simbólica do nazismo, eles colocaram desenhada no peito desse presidente que eles estão assassinando aí. E aí nós precisamos lembrar o seguinte. Quem levou uma facada vítima de discurso de ódio foi o presidente Bolsonaro. É porque as pessoas não lembram. Naquela época que o Adélio Bispo saqueou o Bolsonaro, havia uma ampla campanha, eu me lembro bem, da parte do PSDB e da parte do PT, desumanizando o Bolsonaro. Basta você ver os programas eleitorais daquela época, poucos dias antes do Adélio saquear o Bolsonaro, era uma verdadeira, era uma campanha massiva de desumanização do Bolsonaro, de ódio ao Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, e a violência, o ódio, na minha visão, é parte intrínseca do comportamento da esquerda. O que nós temos visto é o presidente Bolsonaro, ele é duro, ele é incisivo, às vezes, no embate político, mas ele procura tratar, por exemplo, o presidente não está perseguindo a imprensa no Brasil. Eu acho interessante que transformam a crítica em ataque e o ataque em crítica, quando convém. Então, o presidente Bolsonaro, por exemplo, tem dito o seguinte, nós queremos que todos sejam livres para se manifestar no Brasil. Que tipo de líder autoritário defende a ampla e total liberdade de expressão? Isso não existe. Todo líder autoritário, na verdade, o que ele quer é impedir as pessoas de falar, limitar a liberdade de expressão. E o presidente Bolsonaro tem se comportado, na minha visão, no sentido contrário a isso. Agora, que todos nós precisamos apaziguar os ânimos e encarar o debate público mais respeito, isso com certeza. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, a respeito especificamente daquela cena do presidente da República no chão, morto, sofrendo um atentado. Qual a sua avaliação, promotor? Qual foi a produtora que fez isso? Eu posso aqui pegar para você... Eu não sei qual foi a produtora. Essa produtora. E qual o interesse? Isso é um filme que vai surgir, etc. Segundo a informação, é um filme que está sendo produzido e aí tiraram algumas imagens do momento em que o filme está sendo produzido. É um spoiler. É, do momento em que as cenas estão sendo gravadas. O que também não é uma novidade fazer spoiler de filme, até para divulgar o próprio filme, né? A gente não pode proibir as pessoas de fazerem o filme, né? Mas é liberdade ou irresponsabilidade? Pegar pesado demais, principalmente nesse momento? Mas daí você vem na questão da censura, né? Então daí não pode fazer filme. A gente pode até dizer assim que o momento não é adequado para ficar divulgando isso. Você sabe o que eu acho, Rafael? Mas daí é o seguinte, o Osés acabou de falar que o presidente defende a liberdade. Bom, a liberdade é isso, é de poder divulgar uma obra de arte, um trabalho, um filme. Ah, mas o filme vai instigar a violência. Bom, ninguém melhor que o presidente para instigar a violência. Ele faz isso todo dia, né? Inclusive, um dos seus aliados acabou de invadir um ato de um candidato a governador no Rio de Janeiro, o Freixo, armado com uma milícia própria e acabou com o ato. O Osés acabou de falar que o problema é a esquerda. Mas quem fala que a esquerda é esquerdopata e, portanto, alguém da esquerda é doente porque seria um sociopata, é a direita, não é a esquerda. E daí ele fala assim, não, mas a esquerda fala aquilo que ela pratica e a direita faz o quê? A mesma coisa? E daí vão parar a história, né? Hoje, ontem, aliás, fez aniversário, não sei de que ato propriamente, da revolução, da guerra civil espanhola. E a guerra civil espanhola foi um derramamento de sangue entre irmãos, né? Foram cerca de 650 mil espanhóis que foram mortos. E quem estava? De um lado, a direita, representada pelo Franco, que governou a Espanha por quase 40 anos, apoiada pelos fascistas e pelos nazistas de Hitler, que bombardearam Guernica, famosa de Picasso, que a gente vê no Museu Reina Sofia, em Madri. Que é uma obra belíssima, um painel fantástico, né? E que denuncia justamente essa violência, né? E a própria direita diz assim, não, que o fascismo, ele é socialista, que o nazismo é socialista, deturpando a história, não é? Então, daí vem acusar o outro lado de estar ele praticando, quer dizer, pelo amor de Deus, quem pegou o tripé, não é, para metralhar a petista no Acre, não foi o Lula, né? Foi o Bolsonaro, quem tem esse discurso, não é, de proclamação do ódio, de ataque, toda a culpa do Brasil é da esquerda, não é do Michel Temer, não é do próprio presidente de ninguém. É sempre da esquerda, é do PT, não sei mais quem. Eu não quero defender o PT, a esquerda ou quem quer que seja. Mas é óbvio, é evidente que o discurso de ódio é promovido pelo atual presidente da República. Não é à toa que ele tem embates com o Supremo, só que depois, aquilo que você falou no início do programa, ele se reúne, se encontra com o ministro Alexandre de Moraes, lá num evento social. E lá eles não brigam, né? Sim. No evento social. Então, eles estão brigando externamente e depois se reúnem no evento social, não é? De comemoração do aniversário de 20 anos do Supremo e do Gilmar Mendes. Então, existe uma produção para o consumo externo e outra para o consumo interno, não é? Então, ele ataca o ministro Alexandre de Moraes e depois ele vai jantar com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Na verdade, tem um grande teatro aí. Os políticos, eles são grandes atores teatrais. Eles fazem muito teatro. O Brasil já se dividiu entre o Lula e o Alckmin. O Alckmin é vice do Lula. O Alckmin é vice do Lula, quando na época que o Brasil se polarizava entre PT e PSDB. Promotor, olha só. A equipe, né, disse que a divulgação do trecho é ilegal e que o longa-metragem será lançado em 2023. Portanto, não há qualquer relação com o processo eleitoral. E muito menos forjar fake news, afirma a produção em nota, Oséias. A produção de quem? A produção do filme, do longa-metragem. Quem é que está produzindo o filme? É um produtor ou não é tão conhecido assim, né? Eu vou pegar a informação aqui. Restante da informação. Eu acho, Rafael, olha só. Nós estamos numa situação interessante aqui, né? O promotor diz que toda a culpa do ódio é da direita e eu estou dizendo que toda a culpa do ódio é da esquerda. Eu acho que, na verdade, nós temos que fazer uma reflexão mais isenta sobre tudo isso. Ambas as partes, eu acho que precisam ter como princípio respeito mútuo, né? Eu acho que a direita, no debate público, precisa incentivar, pelo menos aquelas pessoas que procuram um posicionamento mais racional no debate público. Incentivar as pessoas a respeitarem aquele que pensa diferente, evitar esse tipo de adjetivação que eu acho que acaba sendo extremamente pejorativa e desnecessária, né? Eu acho que, para a gente fazer uma análise racional aqui, ambos os lados precisam realmente ter mais cuidado com aquilo que é dito e procurar tratar o outro com respeito. Eu acho que esse é o grande desafio do debate público no Brasil, inclusive hoje, porque a gente não sabe, inclusive, aonde é que isso vai parar, né? Se os ânimos continuarem se acirrando da forma que está, a gente não sabe aonde é que isso vai parar e ninguém quer isso para o Brasil.